Olá pessoal, estou aqui em Paulo Afonso a 10 quilômetros de Paulo Afonso para fazer um vídeo aqui de um gado jesse misturado de jesse tem uma jessinha pelo meio são 3, 6, 9 9 animais aqui estão precisando de comida porque na verdade aqui o tratador não está cuidando Paulo está estressado, vai vender o gado por conta disso capim tendo muito capim de corte, mas na verdade o cabra se estressa em chegar aqui e ver os animais passando necessidade na correria dele não tem tempo de estar fazendo isso, por isso resolveu vender tudo é para vender tudo aqui é só o trato que está faltando aqui tudo amojadinho aqui, umas enchentes para parir essas aqui enchentes para parir está vendo aqui bem pertinho de parir agora a gente pegou o capim ali no corredor e sem dar o gado para comer, é uma tristeza é para vender mesmo esse gado aqui o gado todo novinho agora bem amojadinho mas desse jeito aqui tudo bem amojadinho bem amojadinho mesmo esse gadozinho aqui é outro o gado já está aqui na moda agora faltando trato aqui faltando trato mesmo bem amojadinho também aqui o enchente para parir agora infelizmente não está no trato certo está aqui o gado que não está comendo mas fica difícil aqui é um gado para você fazer aqui tem umas aqui que é de inseminação a barriga e outras é de cobertura do touro é de touro oi qual é a cancela? qual é a cancela para fechar? essa dali não, deixa quieto está aberto para voltar o gado esse é um grupinho de gesso misticinho de gesso é é um grupinho misticinho de gesso aqui já estou indo eu vou fazer um vídeo só dessas de gessozinha aqui que estão aqui bem pertinho de parir já enchendo para parir aqui gessozinha branca aqui todas elas aqui enchendo para parir agora infelizmente sem trato bem cheinha daqui a pouquinho tem um vídeo de outras em lactação aqui daqui a pouquinho a gente está fazendo o vídeo delas para mostrar a vocês aqui o gado de toda venda o gado de toda venda aqui para vender tudo para vender tudo que quando a pessoa tem para vender é desse jeito aqui é para vender mesmo tudo novelhinho aqui essas aqui são tudo novelhinho tudo novelhinho aqui tudo novelhinho tudo novelhinho esse grupinho é um grupinho de gesso são nove tem um holandês no meio um anuvilho holandês aqui no meio ele mostra aquele novelhinho de primeira cria mostra aqui eu mostrei aqui tudo primeira cria aqui essa aqui é a primeira cria aqui é a primeira cria essa aqui é a segunda cria um gadinho todo novinho aqui você que gosta de gado de gesso e do outro lado tem um gado é mestiça é mestiça é um gado mestiço de gesso mas tem umas boas tem umas tem umas umas quase puras gesso aqui e essa daqui é uma duvilha holandesa no meio aqui da gesso é um gado de gesso aqui um mestiço de gesso você que gosta de um gadinho pequeno aqui é para negócio é 87 981 19 23 43 esse é o meu número ô Paulo tem o preço de vender esse gado aqui é esse ele vê tem preço eu não posso dar preço se ele não olhar Paulo está dizendo que ele não vai deixar o preço vai deixar o número dele para você vir aqui ele só dá preço se olhar o gado é exatamente porque aí você vai escolher aí você vem olha o gado e a gente vai para a preço aqui as outras natação é para ir e já está bom é aqui a gente está mostrando aqui e aqui a gente está encerrando o vídeo se gostaram do vídeo e quiserem comprar o gado liga para mim 87 981 19 23 43 e a gente vem mostrar o gado aqui e aqui a gente encerra o vídeo se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos fique com Deus que a gente está com ele por aqui e aí e aí